Salve, salve, vilão! Tamo junto pra mais um vídeo e lembrando que, mais uma vez, deu bom! Se você não me conhece, eu sou o Lucas Marques, da página UnoVilão. Vilania, vilania, a primeira roda das três rodas tops pra Fiat Uno escolhida é essa rodinha aí da Strada Adventure, né? Esse carrinho é do Xande, né? Parceiro nosso da página. Vilania, essa roda tá no Aro 15, pneu 165-4015, tá? Pra ficar bonita, assim, tem que pregar no chão mesmo. E eu trouxe ela pra vocês por causa de um pequeno detalhe. Geralmente, o Uno mais antigo, vilão, tem que tomar muito cuidado que, às vezes, dependendo da roda que nós colocamos, né? Colocamos uma roda muito atual, ele não fica legal. E esse é o contrário, né? Esse Uno colocou essa roda da Strada Adventure, que é uma roda... É uma roda nova, ela não é uma roda antiga, igual as rodas do Mareia, por exemplo. E ela casa perfeitamente, fica muito bonito. Vocês estão vendo, esse daí é um ninho frente alta e um frente baixa. Esse Bonino aí é um frente baixa, né? E ficou muito, muito bonito. Vocês podem olhar no vídeo aí, combinou demais, né? E é uma das rodas que eu, particularmente, gosto muito. O preço dela varia de R$1.500, R$1.600. Não é muito fácil de achar, tá beleza, vilão? Elas, nos Uno Fires também, fica muito, muito bonita. Combina demais, né? Talinha top, né? Talinha 6, né? Fica top, né? 6 talas... Eu vi dois anúncios, um talas 6 e outra talas 5,5, mas eu acredito que esta aí seja talas 6 mesmo, tá beleza, vilão? Casa demais, fica perfeito. Outra roda top, mas também bem difícil de ser encontrada. A faixa de preço R$1.800 a R$2.300, são essas rodas do Linea, tá beleza, vilão? Talas 6,5 ou talas 7, né? Vocês encontram, né? Eu falo esses dois tipos de talas, vilão, porque às vezes varia, às vezes você encontra uma réplica, né? E a tala tá um pouquinho diferente, né? Essa daí, por exemplo, tá na tala 7, né? Por isso que ela tá um pouquinho mais pra fora, assim, né? As talas mais usadas pra Uno são 6 e 6,5, né? Mas varia muito da quantidade que você quer baixar, se quer baixar muito, né? Tudo depende bastante disso, medida de pneu também. Essa roda eu já achei com mais facilidade na internet, faixa de preço R$1.400, R$1.500, são as rodas da estrada Adventure, né? Não é difícil de encontrar, é difícil você ver um Uno com ela. Mas vocês encontrarem pra comprar, não é difícil. Ei, vilão! Se tu curtiu esse vídeo, cara, deixa um comentário pra engajar, né? Pra ter muito comentário, né? Curte, né? E já inscreve no canal pra você não perder. Aqui a gente passa essas ideias, nós cobrimos altos eventos, né? Você que é fã de Uno, né? Nós falamos bastante de Uno, o canal nasceu nessa ideia de Uno. Mas falamos de outros carros, né? Nós cobrimos, filmamos outros carros nos eventos. Tem até vídeo de outros carros aqui no nosso canal, né? A gente gosta de carro. Alto ou baixo, gostamos de carro. Tamo junto! As informações importantes da nossa página aí. Tamo junto! Vila Ninha, produtos como boné oficial. Olha que boné top, né? Adesivos da nossa página, né? Vocês conseguem comprar no site www.unovilão.com, né? Pode chamar a gente no direct lá do Instagram. Ou podem também clicar no link da Bio, né? Que é esse site também que nós vendemos pelo Mercado Livre e pela loja da Shopee. Tem tudo lá. Tamo junto! Forte abraço! Tchau!